É M.C. Trovão A M.I.G. Baracaraí É, 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 é O Edson Sicil, tá? É 085 Ela gosta dos boys e um louco Que sabe mas cê tá fora O dono do morro que sempre te deixa Nós é a cara do enquadro Com nós é poucas ideias Eu tô no meu setor Vai ter que sentar na perna Minha pistola engatilha de um pente no cozinheiro Vai ser com o dono do morro Que hoje eu fico contente Senta com a buceta quente, bate o cocuzinho no pente Então só o piru, só o piru, só o piru, só o piru O pente encaixa na xota e o bico encaixa no cu Só o piru, só o piru, só o piru, só o piru O pente encaixa na xota e o bico encaixa no cu Só o piru, só o piru, só o piru, só o piru O pente encaixa na xota e o bico encaixa no cu Só peru, só peru, só peru, só peru O pente encaixar na xoda e o bico encaixar no... Aê, pega a visão Diego no beat O mais brabo, o mais brabo do Timber City Ela gosta dos boys e o louco Que sabe, mas cê tá forte O dono do morro que sempre te deixa ver Nós é a cara do enquadro, com nós é poucas ideias O doutor brotou no meu setor, vai ter que sentar na peça Minha pistola engatilhada, o pente no Cusi Vai ser com o dono do morro que hoje eu fico contente Sento com a buceta quente, batuu com o Cusinho o pente Só peru, só peru, só peru, só peru O pente encaixar na xoda, e pente encaixar na xoda E o bico encaixar no cu Só peru, só peru, só peru, só peru O pente encaixar na xoda, e o bico encaixar no... Só peru, só peru, só peru, só peru O pente encaixa na xota e o bico encaixa no cu Só peru, só peru, só peru O pente encaixa na xota e o bico encaixa no cu Aê, pega a visão Diego no beat O mais brabo, o mais brabo do time é sim Eu gosto Só peru, só peru O pente encaixa na xota e o bico encaixa no cu